Olá pessoal! Oi amigos, eu sou o Arthur. Oi, eu sou a Vivi. E eu sou o Alexandre e nós somos a família Alencar! Quase que eu caio aqui. A Vivi já chegou do trabalho, a gente vai aproveitar, vamos ali dar um pulo no shopping, tem que passar no mercado. No Aqua. No Aqua, né? Fazer umas comprinhas. E olha que legal que tem aqui. Correio. Será que funciona? Me esqueci, olha. A hora de abertura, dias úteis, às 16h. Aquele do Papai Noel. Foi um desse que tu foi com a turma colocar a caca do Papai Noel? Não. Não? Muito legal, né? Praticamente a gente faz esse trajeto que eu faço todos os dias de trabalho. Tá friozinho hoje, mas tá outro dia lindo, de céu azul. Tá azulzinho. Se vocês já acompanham o nosso canal, sabe que a gente faz tudo a pé, né? A maior parte das vezes a gente tá andando, né? Porque a gente anda pela nossa cidade. Vou mostrar um pouquinho aqui da rua pra vocês, do caminho até o shopping. O que é isso? Bacalhau? Não? É uma anaconda. A anaconda que eu conheço é uma cobra. Onde é que é? Desculpa? Onde é que é? No Brasil. É do Pantanal? Pantanal, exatamente. E a Moreia? E a Moreia? Moreia. Ah, a Moreia eu conheço também. Tá, mas a Moreia é peixe? É peixe, é. Só que é um peixe perigoso. A Moreia é um peixe perigoso, né? É muito perigoso. Olha, parece uma cobra mesmo. Olha a cor ali. Ah, na pele parece, a esticada parece um pouquinho, né? É? E é saboroso isso pra comer? É comer e chorar por mais. É mesmo? Muito bom mesmo. Tá, e aí como é que se come? Com a boca. Com a boca, exatamente. É o que eu ia falar, com a boca. Deixei picando, deixei picando por dia. Como é que a gente come o arroz? Com a boca. Com a boca. Com a boca. Deixei picando. Olha a pergunta. Não pode ser assim aqui, a gente tem que aprender. É frito. Frito. As tiras e frito. Então a gente tem que vir aqui provar. É. Tem sempre ou quando aparece? Só não tem quando ela se acaba. É verdade? Isso é verdade. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Um abraço. 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 Oh que sol maravilhoso! Solzinho gostoso né? Ficou apertado aí? Tem o espaçoso! A gente tem uma linha férrea, quando o T vai passar, a baixa cancela aqui, a gente tem que esperar, olha! Olha esse T aí tá vindo, olha esse T aí tá vindo hein! Não, vai sempre olhar o T. É, quando vem o T, aí te curta a sirene, a cancela já baixa, então não tem como não perceber. Tô cansada, já passei por aqui hoje! Gente, olha, cansa ver o que a gente anda tanto, tanto! Será que a gente só vai sentir no final do dia depois? Gente, nossa, espero o segundo! É, quando a gente para! Hoje eu reparei o quanto tinha pais com as crianças com a mochilinha nas costas. Muitos pais acho que foram levar seus filhos na escola e deram a cara na porta porque tá fechado, todas as escolas aqui estão em greve, os professores estão em greve, né? É! E, pelo visto, por tempo determinado, então a gente não sabe quando é que o Arthur vai voltar a estudar, né filho? Tu tá triste, não tá? Não! Oi! Tu não tá triste? Meu filho! Tu tá com saudade da escola? Não! Não! Que isso, rapaz! Você não tá com saudade da escolinha? Não! Com teus amiguinhos? Não! Ah, eu tava com saudade de tomar sopinha na escola! Estamos chegando aqui no Shopping, no Shopping Aqua. Vamos lá! Primeira loja que nós vamos é? Vai Mar! Vai Mar! Que é? Ah, mas o que a gente acha? A alegria dos brasileiros! Ontem nós compramos uma pantufa pro Arthur no Brechó, né? Tinha na embalagem ainda, original. Só que eu acho que tava bem velha. Quando ele botou no pé, ela arrebentou! Estourou toda! Estourou toda! A sola soltou toda, né? É! Já estamos aqui! Olha esse! Pijama do milho! Pijama do milho! Do Homem-Aranha! Se eu tenho um desse, eu vou querer até sair na rua com um negócio desse tão quentinho! Aham! Gostei! Gostei! Qual o preço? Gostei! Gostei bastante! Aqui, olha! Já é oferta com regisão, né? R$17,00! Tá carinha, hein? Tá carinha! Isso aí parece uma fantasia, dá pra sair tudo do carnaval, ó! Carnaval! Aqui dá pra usar, não é calor, né? É! O carnaval aqui é frio, dá pra usar assim! Olha aqui, mãe! Aqui que precisa ali, tá? Tá carinha! Tá carinha! Tá carinha! Olha! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não! Ele botou no pé e estourou na hora! Não! Ele botou no pé e estourou na hora! Tu tá pesada, hein! Eu acho que tu tá! Não! Não! Então, R$11,00 essa! R$11,00? Ali, ó! Ué! Mas aqui tá dizendo... Aqui não! Promoção! De R$11,00 por R$6,00 aqui, ó! É igual a tua, gente! É só tua bota de chuva, né? É igual! Foi aqui que a gente comprou, né? É! Então! Que delícia! São meias! Sliquor socks! Ai! Que gostosa! Deve ser daqui, ó! Muito quentinha, filho! Quanto custa? R$4,50! Tá mais barato que isso aqui! Mas esse aqui tem um isolamento! Olha aqui! É! Acho que é! Tem! Esse aqui não tem! Vai molhar igual as meias que a gente tava usando! É! É! Ah! Mas aquela é super quentinha! Coloca a sua mão aqui! Que quentinha! Olha que delícia! É! Olha! Bota a mão nisso daqui! É muito gostoso! Isso aí pra não derrapar! É! Pra não escorregar! Que legal! Hum! 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 Pra ficar em casa! Largadão! Hum! 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 Olha aqui como é fofinho! Te vendo! Parece um cobertor! Parece um dredom! Olha aqui! Amei! Ó! Ai! Já quero! Olha um povão pra mim que bebe assim! Ah! Olha aqui! Olha aqui! Ai que legal! Que lindo! Amei! Da Disney! Amei! 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 Olha que lindo! Amor! Tu ia ficar lindo com uma cor dessa! Mãe! Combinar com os teus olhos azuis! Mãe! Decorre o mar! Ó! 28 euros! Mas ele não é muito quente não! Olha! É bem molinho! Sim! Mas... Ah! Mas ele é confortável! Não é aquele que fica... É! Aqui ó! Pra você ó! A gente tá 42! Eu gosto muito dessa cor! Esse já tá 42! Aí já tá... Porque ele já é mais quente! Olha! Mais grosso! Esse vermelho! Olha o vermelho aqui ó! Eu adoro! Tá em promoção por 20! Quando ele tiver 5 eu compro! Quando chegar nos 5 eu compro! Gente! Vamos lá! O que que interessa? É! O que que interessa? Fê! Que aí você vai botar no meu pé né! Experimentar? Sim! Cabe! Ó! O mosquito te pegou essa noite hein! Tu tá todo picadinho! Comprar um óleo essencial pra fazer! É! Tem que passar aí! Olha aqui! É! Na mão! Ih! Rapaz! Os mosquitos fizeram a festa contigo essa noite hein! Nossa! Ahhhh! Ahhhh! Nya! 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 Have no fear! 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 Tem? Tem! Na mãozinha! O que o Hulk fala? O Hulk não fala! Só grita! Aaaaah! Aaaaah! o que que é isso? é um árvore de natal sem bateria, já não funciona mais, e isso é grux, grux, grux? aqui ó, a bota de bochetinha com a bochetinha vermelha e a pantera negra do pé, tá a mesma coisa é um docinho, não é não? não, uma bomba de água, bomba de água bomba de água? dá uma dentadinha, é brincadeira, isso é sabonete, não é sabonete? é pra botar na banheira, é bomba de água, ah, pra dissolver? quer levar? a gente pode botar na bacia o que que tem aqui? dessa vez lá em casa não tem banheira eu gostei dessa escova de cabelo, essa é uma escova? ah, é, do Harry Potter Harry Potter? é, ó, Harry Potter que massa, tem que colher um checogra espera aí, você vai dissolver isso na bacia e vai fazer o que? vai mergulhar dentro da bacia? não é bonito, parece um doce, dá vontade de comer deixa eu dar uma dentadinha brincadeira, olha lá gente, olha o que eu encontrei aqui, uma varinha assim olha, do Harry Potter isso mesmo, uma varinha dele tem um monte de coisa, olha essa caneta forma de pena ó, dois euros e essa, ai, e essa aqui, essa varinha ó, tudo dois euros dois euros ah, e esse aqui, dois e cinquenta e quanto é o preço desse daqui? dois e cinquenta, esse aqui, seis seis? é é um caderno e a caneta ó, aqui tem um diário também não, é o mesmo é o mesmo? ó esse caderno ah, e esse aqui é um diário não, não é o mesmo não, isso aqui é diferente isso aqui é um caderno e esse aqui tem um diário também, ó não, não é o mesmo? não, não é não, ó isso tá aqui embaixo esse eu acho que é outro valor não, sei oito euros esse aqui é oito euros é o diário agora nós temos que ir no supermercado supermercado comprar água comprar um xarope ó, assim, de cachorro ah, temos que ir na farmácia comprar um xarope para tosse temos que comprar para comprar um óleo essencial para passar nas espicadas de mosquito do Arthur e depois vamos ao supermercado isso é um pouquinho da nossa correria do dia a dia hoje está lente é, hoje está tranquilo esse shopping aqui é muito legal porque a parte dele é aberta você tem a escada rolante a céu aberto é, quando chove realmente é é inconveniente a gente tem um vídeo já que a gente fez aqui no shopping já durante o dia agora já escureceu então não dá para mostrar muito bem vou deixar na descrição aqui o link do outro vídeo para quem quiser assistir olha só vamos pegar a escada rolante ó céu aberto estamos chegando já aqui no supermercado que tem aqui dentro do shopping o alchã também é muito bom vai dirigir filho? sim fui informada que não pode filmar aqui dentro então depois a gente continua lá fora já terminamos as compras já temos as sacolas para carregar e agora vamos para casa fazer o jantar que eu ainda vou pimpar a casa tu vai carregar as bolsas? não não é muito pesado está muito pesado meu filho é obrigado mas não precisa obrigado deixa que o papai carrega agora tem uma caminhadinha 10 minutinhos né? 10 minutinhos o que ele está fazendo aí? você vai de carro o Arthur vai de carro para casa olha eu vou junto vamos nessa eu tenho que pegar outro você não me lembra aí então vamos né gente tem muito o que fazer ainda em casa é ainda temos eu tenho que trabalhar ainda a Vivi também tem que limpar a casa fazer um jantar botar o Arthur no banho tem vídeo para editar também trabalho para fazer bora vai de carro? então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e um abraço da família Aleica tchau pessoal tchau nós estamos dentro do shopping